Me bati com a novinha, muito louca no brega Tava toda safada, junto com a amiga dela Descendo xerecão, quicando a xerequinha Essa aqui é lançamento, eu quero ver tomar licinha Essa aqui o Vagrim fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nimi xerecão, caralho, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Se tu for educada, tu faz o biguinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá 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 nimi xerequinha Senta-ce que a loura, a morena, a bronquinha e o pretinho Senta-ce que a loura Se tu for é educado, toca docvia Senta-ce que a loura Me bati com a novinha, muito louca num brega Tava toda a safada, junto com a amiga dela Descendo o xerecão, quicando a xerequinha Essa aqui é lançamento, eu quero ver com a malicinha Essa aqui é uma grifez, vai pra todas as novinhas Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Pode tu fazer, pode tu fazer, pode tu fazer, pode tu fazer Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá de mim xeracão, fica de mim xeracinho Se tu for educada, tu com a tua equipe Cê tá de mim xeracão Agora onde vem? Agora eu saquei Agora tô em braçada, se mexa Pipi, pipi, elas não é do John Jones Não, não tem jeito